Estamos de volta com mais um vídeo orações e agora oração do irmão Lorenzo, um grande místico da história do cristianismo, ok? Diz assim, ó Senhor, o sentido do vosso amor quase me avassala. Se for da vossa vontade, concedei estes muitos sinais da vossa amorosa bondade aos que não vos conhecem, para atraí-los ao vosso serviço. Ó amável bondade tão antiga e tão nova, demorei-me a amar-vos. Ó Senhor, amplia as câmaras do meu coração para que eu possa encontrar lugar para vosso amor. Amparai-me pelo vosso poder, para que o fogo do vosso amor não me consuma. Amém. Bye, bye. Tchau, tchau.